Bom dia pessoal, que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo possa ser com cada um de nós. Pessoal, como que nós vamos trabalhar durante esse momento de isolamento social, durante esse momento de quarentena? Como é que vai ser? Todo domingo nós vamos ter uma live, vai ser às 11 horas da manhã. Esse domingo agora foi às 10, mas vai ser às 11 horas da manhã. Todo domingo, às 11 horas da manhã, nós vamos ter uma live lá no canal, eu vou postar o link para vocês e vou lembrar vocês. Mas lembre-se, todo domingo, às 11 horas da manhã, vai ser uma live. O tempo vai ser em média aquilo ali, mais ou menos 17 minutos, no máximo, no máximo meia hora. Vai ser a nossa aula. Vocês precisam estudar a lição em casa com antecedência e domingo a gente vai ter a nossa aula. Todo domingo, além da live, eu vou deixar para vocês um pequeno questionário com mais ou menos umas 6 ou 7 perguntas sobre a aula, sobre aquilo que foi abordado. E vocês vão ter até a terça-feira para poder mandar para mim essas respostas, nesse mesmo molde que a gente trabalhou nesse domingo. Vocês vão ter até a terça-feira para poder enviar a resposta. Então vai funcionar assim, todo domingo, às 11 horas da manhã, live com a nossa aula e até a terça-feira vocês têm para poder enviar a resposta do questionário. E na quarta-feira, provavelmente por volta das 11 horas da manhã, eu vou disponibilizar esse mini áudio com a correção do exercício. Então a correção do exercício vai ser nesse formato de áudio, porque é um formato mais leve, facilita a edição e facilita a nossa vida. Então vamos lá para a nossa correção do exercício. De acordo com a lição estudada e com a videoaula apresentada, responda as perguntas abaixo. Número 1. Quem eram os pastores de Israel referidos no texto? Então vamos lá pessoal, essa pergunta aqui, ela é referida ao texto que nós estudamos. Nós estávamos estudando o capítulo 34 de Ezequiel. E nesse capítulo, os pastores de Israel eram os líderes de Israel. Essa figura aqui, pastores de Israel, não eram pastores de ovelha. Deus não estava falando de pessoas que cuidavam de ovelhas. Deus não estava falando de pastores que trabalhavam em igreja. Deus estava falando aqui da liderança de Israel. Homens que estavam à frente do seu povo. Então a resposta da primeira pergunta é os líderes de Israel, a liderança de Israel. Questão número 2. Como era o cuidado deles com as ovelhas? Como que esses pastores estavam cuidando das ovelhas? O texto fala para a gente, eles estavam cuidando muito mal. Esses pastores, eles cuidavam de si próprio. Eles não estavam preocupados com o cuidado das ovelhas. Então a resposta é algo nesse tipo daí. Era um cuidado ruim. Eles não estavam preocupados em apacentar as suas ovelhas. Ou seja, a liderança de Israel não estava preocupada em cuidar de Israel. Eles só estavam olhando para o seu próprio umbigo. A resposta é algo dentro disso daí. Questão número 3. Qual a providência de Deus em relação a isso? O que foi que Deus fez vendo essa situação que esses pastores estavam desse jeito? A resposta também está no texto e também está na nossa videoaula. Deus disse, já que vocês não querem pastorear Israel, eu vou tirar vocês daí. Vou arrancar vocês e eu mesmo vou tomar conta das minhas ovelhas. Então o que Deus estava dizendo? Que ele ia tirar essa liderança de Israel. Que essa liderança ia acabar. E de fato é o que acontece, porque havia um cativeiro babilônico e quem estava liderando Israel não iria liderar mais. Então a resposta é essa. Deus disse que ele mesmo iria tomar conta de Israel e que essa liderança ia ser substituída. Questão número 4. Qual a queixa de Deus contra as ovelhas de Israel? Vamos lá. Deus também tinha queixas contra as ovelhas. Porque as ovelhas, o texto divide as ovelhas entre ovelhas gordas e ovelhas magras. Deus fala que faria separação entre ovelhas e ovelhas, entre carneiros e bodes. O que as ovelhas faziam? Elas sujavam a água das outras ovelhas e elas davam marradas. Isso é uma linguagem figurada. O que Deus estava dizendo aqui? As ovelhas de Israel não eram todas ovelhas boazinhas. Uma lutava contra as outras. Além da liderança de Israel ser uma liderança ruim, o povo de Israel era um povo que não estava se ajudando. Era um povo onde os mais fortes oprimiam os mais fracos. Então essa é a queixa de Deus contra as ovelhas. As ovelhas mais fortes oprimiam as mais fracas. Questão número 5. O que Deus diz que fará em relação a isso? Bem, Deus fala que vai fazer separação. Deus diz, olha, eu vou separar ovelhas de ovelhas. Não vai ficar todo mundo junto. Eu vou separar e vou ter um tratamento especial para cada um. Questão número 6. Qual a grande promessa contida entre os versos 21 e 25 do capítulo 34 de Ezequiel? Essa promessa nos afeta de alguma forma? Se sim, qual? Então, algumas pessoas se confundiram um pouco nessa questão. Qual é a grande promessa que está nesse verso? A grande promessa daí é a vinda de um único pastor. Um pastor que a Bíblia fala que seria Davi. Ele fala, eu vou levantar um só pastor para as minhas ovelhas. E Davi, o meu servo, as apacentará. Nós comentamos em sala de aula que quando o texto fala que Davi as apacentará, na verdade ele está se referindo à descendência de Davi. A grande promessa nesse texto é a vinda de Jesus. Essa é a grande promessa no texto. Essa promessa nos afeta de alguma forma? Sim, claro que sim. Qual forma? Porque Jesus veio para perdoar os nossos pecados. Ele veio para que através dele nós tivéssemos a remissão dos nossos pecados. Então, sim, essa promessa nos afeta de uma forma muito importante. Vamos agora para a nossa pesquisa bíblica. Pesquise na Bíblia e responda as seguintes questões. Vamos lá. Número 1. O que alguém precisa para ser pastor? Número 2. Qual a função do pastor? E temos aqui textos para o auxílio de pesquisa. 1 Timóteo, capítulo 3. Tito, capítulo 1. Hebreus, capítulo 13, versículo 17. Evangelho de João, capítulo 21, dos versos 14 ao 17. E a carta de Paulo aos Efésios, no capítulo 4, o verso 11. Vamos lá, pessoal. Pessoal, essa pesquisa daqui, vamos comentar ela de maneira pontual, porque ela é algo muito importante para a nossa aula e a gente acabou deixando de fora. Lembrando, pessoal, que essas respostas tinham que ser dadas dentro desses textos aí, dentro do que a Bíblia fala. Eu sei que muitas pessoas têm a opinião individual do que alguém precisa para ser pastor. Por exemplo, tem gente que acha que para ser pastor é importante que o pastor tenha formações acadêmicas. A pessoa para ser pastor, ela precisa ter uma faculdade de teologia, ela precisa também ter um curso de psicologia, ela precisa falar alguns idiomas. Ok, se você acha que é importante isso para o pastor. Mas a gente vai ver aqui o que é que a Bíblia fala que alguém precisa ter para ser pastor. E eu vou analisar com vocês cada um desses textos de forma individual. Vamos começar com Timóteo, capítulo 3. Vamos então, pessoal, agora para a carta de Timóteo. Timóteo, capítulo 3. Eu não vou ler o texto com vocês para o áudio não ficar muito grande, mas quem lê o texto vai saber que existe uma relação de características aqui que são importantes para o pastor. Só que se vocês prestarem atenção nessas características, não tem coisa só para pastor aqui não. Aqui tem coisa para todo mundo. Ou vocês acham que só o pastor tem que ser irrepreensível? Só o pastor tem que ser hospitaleiro? Só o pastor não pode ser cobiçoso? Só o pastor não deve ser ganancioso? Não! Essas características aqui são características de todos os crentes. Claro que o pastor tem que ser um servo de Deus, então ele precisa ter tudo isso daqui. Mas isso aqui é algo que todo crente deve ter. Agora aqui nós temos algumas características que nem todo cristão precisa ter. Em 1 Timóteo, capítulo 3, verso 2, fala que o pastor precisa ser apto para ensinar. Então está aí uma característica específica dos pastores. Para alguém ser pastor, essa pessoa precisa ser apta para ensinar. No verso 8 ele fala assim, desse é a mesma forma, os diáconos, etc e tal. Então daí em diante ele começa a falar dos diáconos, mas ele fala que é da mesma forma que os pastores. Então o que serve para o pastor também serve para o diácono. No verso 10 nós lemos que estes devem ser primeiros provados, depois sirvam, se forem repreensíveis. Então uma pessoa que vai ser pastor, ela precisa ser apta para ensinar, mas antes dela ser ordenada como pastor, ela precisa ser provada. A igreja precisa testar essa pessoa. Ou esse cara está dizendo que Deus chamou ele para ser pastor, será que ela é pastor mesmo? Vamos testar ele. Vamos ver os frutos que ele dá e da mesma maneira para o diácono. Você não pode deixar uma pessoa se ordenada ao ministério pastoral se a esposa dele não dá testemunho. E a Bíblia fala como tem que ser a esposa do pastor. 1 Timóteo, capítulo 3, verso 11, fala. Da mesma sorte, as esposas sejam honestas, não maldizentes, sóbrias e fiéis em tudo. Então a esposa do pastor tem que ser uma mulher honesta, uma mulher que não é maldizente, que não fica xingando por aí, não fica falando mal de ninguém. Tem que ser uma pessoa sóbria, ou seja, com a cabeça no lugar e tem que ser fiel em tudo. Vamos olhar agora em Tito, capítulo 1. Vamos focar aqui no verso 9. Olha o que ele fala. Ou seja, o pastor precisa ser uma pessoa que retém a palavra. O pastor precisa ser alguém que retém a palavra, alguém que ama a Bíblia, alguém que retém o que ele aprendeu e guarda a Bíblia consigo. Para quê? Para que ele seja poderoso, tanto para admoestar, como para convencer o contradizente. Então, para ser pastor, tem que ser apto para ensinar. Para ser pastor, precisa ser experimentado. E para ser pastor, você precisa amar a palavra de Deus. Porque amando a palavra de Deus e retendo ela, você pode admoestar as pessoas. Você pode ensinar as pessoas e pode consertar aquelas que estão no erro. Que é aqui, convencer os contradizentes. Vamos agora então para Efésios, capítulo 4, verso 11. Efésios, capítulo 4, verso 11, diz assim. E ele mesmo deu uns para apóstolo e outros para profetas e outros para evangelistas e outros para pastores e doutores. O que é que o texto está falando? Que Deus, ele separou as pessoas. Então, uns foram para ser apóstolo, outros foram para ser profetas e por aí vai. O que é que o texto está dizendo aqui? Alguém, para ser pastor, precisa do chamado de Deus. A gente não escolhe, ah, eu quero ser pastor. Não é assim. Ser pastor é um chamado de Deus. Assim como ser diácono é um chamado de Deus. Aquilo que a gente faz em nossa vida é um chamado de Deus. Deus chama as pessoas para ministérios específicos. Resumindo. Para ser pastor, é preciso. Ser apto para ensinar. Ser testado. Possuir uma esposa no padrão bíblico, se for casado. Reter a palavra de Deus. Acima de tudo, ser chamado por Deus. Claro, precisa ser um cristão, dar testemunho, etc. Mas essas características aqui são características primordiais para o pastor. E a pergunta número 2. Qual a função do pastor? Vamos ver a resposta em João 21, do 14 ao 17. Aqui, Pedro está tendo uma conversa com Jesus. Esse texto aqui, pessoal, é um texto que se você ler na sua Bíblia, você pode encontrar diferenças. Em algumas versões, Jesus vai falar assim. Pedro, se tu me amas, apacenta as minhas ovelhas. Em outras traduções, você vai encontrar assim. Pedro, se tu me amas, alimenta as minhas ovelhas. E aí, é apacenta ou alimenta? Isso acontece no verso 15, no verso 16 e no verso 17. Quando a gente vai consultar o texto em grego, no verso 15 e no verso 17, a palavra cristalá em grego, traduzido para o português, significa literalmente alimenta. Então, a tradução, a melhor tradução para o verso 15 e para o verso 17, é alimenta as minhas ovelhas. Já no verso 16, Jesus usa uma palavra diferente, que significa apacentar, no sentido de trazer alimento e trazer cuidado. Então, qual a função do pastor, baseado nesse texto daqui? O pastor está lá para alimentar as ovelhas e para apacentar as ovelhas. Como? Protegendo elas. Como que um pastor alimenta as suas ovelhas? Dando a elas comida. A ovelha física come capim. Mas nós, como ovelhas espirituais, nos alimentamos da palavra de Deus. Então, a função principal do pastor é alimentar as suas ovelhas com a palavra de Deus. E como que um pastor protege as suas ovelhas? E de que ele protege elas? Protege elas do diabo? Não. Um pastor protege as suas ovelhas dos falsos ensinamentos. E para finalizar, o nosso texto de Hebreus, capítulo 13, o verso 17. Esse texto não fala nada para os pastores, mas fala para a gente, fala para as ovelhas. Olha só o que ele diz. Obedecei a vossos pastores e sujeitai-vos a eles, porque velam por vossas almas, como aqueles que hão de dar conta delas, para que o façam com alegria e não gemendo, porque isso não vos seria útil. Ou seja, obedeçam os seus pastores, porque eles estão cuidando da vida de vocês, para que eles façam isso com alegria e não gemendo. Então, nós temos que obedecer os nossos pastores. Nós temos que obedecer aquele pastor que Deus colocou para pastorear a gente. Nós temos que fazer isso porque eles tomam conta de nossas vidas. O pastor é responsável pela nossa vida espiritual. Nós temos responsabilidade, mas o pastor cuida de nós. E nós temos que obedecer ele para que ele cuide da gente com alegria e não gemendo. Se você é uma ovelha rebelde, se você é uma ovelha que dá problema, você está fazendo o seu pastor sofrer. Você está fazendo o seu pastor carregar uma carga mais pesada. E ele fala, isso não vos seria útil. Não é útil para ninguém ter um pastor que sofre, porque o tempo que o seu pastor gasta sofrendo, ele não gasta orando por você. Ele não gasta preparando uma mensagem melhor, ele gasta sofrendo. Então, esse texto de Hebreus, capítulo 13, verso 17, não tinha nada a ver com as nossas perguntas. Mas eu acho que é um texto que vale a pena a gente meditar nele, para que a gente sempre reflita e pense o seguinte. Que tipo de ovelha eu tenho sido? Então é isso aí pessoal, essa é a correção do nosso exercício. Fiquem todos com Deus, um abraço e até domingo, 11 horas da manhã. Tchau.